Moradora de Brusque, onde é aluna do Instituto Federal Catarinense, a estudante Gabriela Martins dos Santos, de 17 anos de idade, acaba de conquistar uma medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Ela e o professor de Física, Marcos João Correia, viajaram até Cutais, na Geórgia, país localizado na Europa Oriental, perto da Rússia, para participar da competição. Ano passado eu fui para a Olimpíada Internacional também, só que foi no Rio de Janeiro, todo um esquema meio online, meio híbrido, e foi a primeira vez que eu entrei num avião, tipo, para o Rio de Janeiro, e aí esse ano eu fui de novo, e dessa vez eu fui para um país internacional, então foi um ciclo se fechando, sabe? E eu nunca tinha ido, eu tive que tirar passaporte, eu perdi meu shampoo e protetor solar na mala, porque eu tinha esquecido que não podia levar líquido, então toda essa questão de viagem internacional para mim também foi diferente. A Olimpíada Internacional foi realizada entre 12 e 22 de agosto, e envolveu um processo de seleção intenso, que começou com a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. O aluno tem que tirar acima de sete para poder fazer as outras etapas, e vai fazendo várias provas ao longo do ano, então ela conseguiu uma boa nota no ano passado, e fez toda a seleção, então começa aí com mais de 10 mil alunos, só depois da seleção, e tem várias provas, e algumas provas são lá em São Paulo. O processo seletivo do Brasil é muito bom, então a gente faz várias provas, a gente tem aulas, a gente tem várias listas de exercício, então por falta de tempo e obrigações com outras coisas, o meu treinamento principal foi com as coisas da própria seleção aqui do Brasil, mas a gente também faz como simulado as outras provas, e pega muito exercício para resolver, na verdade. Mas não basta estudar e ter boas notas, é preciso também conseguir dinheiro para passagens e hospedagem. No caso da Gabriela e do Marcos, a ajuda veio do Instituto Federal Catarinense e da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que bancou a parte internacional. Já lá na Geórgia, o principal desafio era mesmo a concorrência. Os alunos que estão lá realmente são muito preparados, tem em torno de uns 300 alunos, mais ou menos, são 40, tem 39 países participando presencialmente e tem 5 países participando online. Tem que querer muito, tem que se dedicar muito tempo, porque a gente está falando dos melhores dos melhores do mundo que foram participar lá. Então, realmente, precisa de um tempo de estudo muito grande para conseguir estar entre os melhores para poder participar. A equipe brasileira selecionada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica era formada por cinco jovens, todos do ensino médio. Gabriela era a única de Santa Catarina e a única mulher. Chegar lá exigiu dedicação da estudante. Eu passo bastante tempo na escola, porque é um ensino integral, né? Então, tem bastante aula e tal, então, grande parte do dia é aqui na escola. Mas nos períodos vagos, quando tem algum feriado, alguma coisa assim, eu geralmente estudo durante a semana, porque realmente é uma coisa que me faz bem, sabe? Descobrir coisas novas e tal. Então, eu realmente gosto muito de estudar, mas eu também vejo filme, eu também ensaio, eu também fico conversando um monte no recreio. Mas o que Gabriela gosta mesmo é de estudar. Eu gosto muito de problema de fotometria, que é, tipo, ele te dá a quantidade de luz que foi medida de um astro, sabe? Há diferentes comprimentos de onda, diferentes brilhos que o negócio tem. Então, eu adoro questões assim, porque eu acho super divertido de resolver. Mas eu também gosto muito de questões, tipo, diferentes, sabe? Que trazem um tema atual da astronomia de um jeito bem esmiuçado e fácil para alunos de ensino médio fazerem. E ela já tem planos para o futuro. O último ano de ensino médio tem que entrar numa faculdade no que vem. Eu estou tentando aplicar para os Estados Unidos para tentar alguma vaga lá. Espero que dê certo, mas se não der certo também não tem problema, porque o Brasil é cheio de universidades boas. Para quem sonha em voar longe através dos estudos, como está fazendo a Gabriela, a dica é não ter medo de enfrentar novos desafios. Comece a estudar, comece a falar com as outras pessoas, porque mesmo que não dê certo, você vai crescer muito como pessoa. Todo mundo que participou da seletiva em algum nível, que foi ou não foi para o Olímpico Internacional, diz que realmente foi uma experiência que mudou a sua vida. Então, vá pelo caminho, não necessariamente pelo objetivo final, porque você com certeza vai fazer grandes amigos durante todo o processo e vai aprender muita coisa, não só de astronomia, mas como estudar sozinho, como se virar, como se independente, todas essas coisas importantes. Obrigado. 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 Obrigado.